Graciele chamada de safada. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem o motivo dela ter sido chamada de safada. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Esse vídeo foi do Conectado e ele disse que foi postado por Madutis e aqui também foi comentário encontrado no site de Madutis, onde ele disse assim, essa mulher, tudo essa mulher tem que compartilhar, assim, de ovo mole, ela não entende. Outro botou assim, ridícula, todo mundo sabe que ela destruiu uma família e agora quer tirar onda de Santinha. Uma outra jogou duro e disse assim, dois ovos moles? Não gosto de gente safada. Acho que é, ainda mais que traiu, é pior do que um lixo, os dois se merecem, todos os dois são safados. Veja aí o vídeo, o porquê disso tudo e deixe o seu comentário. O meu ovo mole, o meu ovo fica, ó... Fora, então. Ai, a gente vai estar daqui, três, quatro horas da manhã, que toda hora ele para, gente. Ai, caramba. Você quer que eu pare a minha reunião pra quê? Fritar dois ovos pra mim. Não sai muito cabelo. Pra me lembrar dos dois filhos de Francisco, a única diferença que o ovo até fritua, até era cru. Mas com gema mole. Molinha daqui, acho que você fura ela, derrama no meio do arroz. E eu tenho um segredinho pra fazer um ovo mole, o meu ovo fica, ó... Fora, então. Ai, a gente vai estar daqui, quatro horas da manhã, que toda hora ele para, gente.